Muito boa noite pessoal do canal Paulo Munarete News, estamos aqui na padoca do Mano, temos aqui com o nosso amigo Rama. Boa noite Rama, tudo bem? Boa noite Bolinha, boa noite aos seguidores do canal Paulo Munarete News. Estamos aqui para concluir nosso evento que foi a macaronada com galeto, junto com o grupo de mulheres amigas do bem. Amigas do bem, então hoje estão fazendo a entrega do lucro que deu para o pessoal lá. É isso, a gente fez um dia 17 de setembro, a gente fez um evento para a Sociedade Cabal Vial e a gente sempre destina esse lucro para algumas entidades. Nosso parceiro há muito tempo é a rede feminina, todo ano a gente ajuda, além da rede feminina, uma outra entidade. E esse ano, através do contato da Dona Ida Cavagnoli, que é mãe da esposa de um participante nosso do Bavial, e ela nos pediu se nós destinássemos, esse ano, uma parte para elas. E a gente conversou, colocou isso em reunião de diretoria, como não sou eu sozinho que decido, nós temos uma diretoria no Bavial e definimos em ajudar essas duas entidades esse ano. E estamos aqui hoje para entregar para elas o... Aqui é o Rama, Bálcio, Jorge, Gilson, Antônio, Leia. O pessoal lá faz parte da diretoria, então vamos mostrar para os rapaziada, todos eles batalharam, tem que agradecer, o pessoal lá, muito obrigado, vocês que colaboraram com o pessoal lá. É assim, Bolinha, não é só quem está aqui, aqui está uma pequena... Pequena parte do pessoal lá, né? O nosso grupo é um grupo de 35 integrantes, onde os 35 pegaram junto nesse evento aí, que nem eu falei antes, lá na Rede Feminina, eu só tenho que agradecer o nosso pessoal, tá? Que é um pessoal aí fantástico, que quando se dedica para fazer alguma coisa, tu pode ter certeza... Fazem, né? Que será bem feita, e terá respaldo e retorno. O Bavial, né? Sempre foi uma entidade aí, que sempre ajudou muitas pessoas, né, Rama? É, o Bavial, assim... Sempre friso que o Bavial não é só o futebol, tá? O Bavial é o futebol, é cidadania, é ação social, tá? Nós estamos engajados aí, não só lá dentro de campo, tá? Hoje o Bavial, assim, importa dentro de campo, importa, tá? Mas o nosso caro chefe é o fora de campo. Fora de campo, a coisa funciona muito bem também, né? Nós temos, no começo do ano, sempre temos o jogo de 88, que é tradicional, já é 16ª edição, se eu não me engano, tá? Temos o campeonato de empresas, que é a 21ª edição, foi esse ano. Temos o campeonato de futebol suíço de veteranos, que, inclusive, temos o arbitral na próxima sexta-feira, que está indo para a 5ª ou 6ª edição, não me recordo bem. Temos a macaronada, que esse ano foi a 8ª edição, tá? Então, assim, nós temos eventos o ano todo, tá? O Bavial não é só ir lá e jogar o futebol. O Bavial, acho que é um grupo de amigos que se reúne para fazer o bem para as pessoas. É isso aí, né? Pessoas, pessoas humildes, que nem vocês, trabalhador, dia a dia, e nos domingos se reúnem para fazer coisas boas, né? Para o pessoal aqui, pessoas que precisam, né? É, com certeza. E, assim, quero frisar que também, como a área de feminina faz o seu trabalho, essas mulheres aqui também, tive o prazer de conhecer, através da Dona Ida, o trabalho que elas fazem, tá? Eu, particularmente, sou sincero de dizer para vocês, eu não conhecia, não sabia que existia esse grupo em Xancherê. E, através da Dona Ida, a gente ficou sabendo. E, assim, no que a gente puder ajudar, a gente está disponível, tá? Que nem o Friseira na área de feminina. A gente já tem a data programada para o ano que vem e já temos entidades nos pedindo para colocar eles no evento do ano que vem, tá? Então, assim, a gente sempre define isso em assembleia, que, como vocês têm uma diretoria, a gente também tem uma diretoria, tá? A gente também tem um nome azelar, tá? Então, assim, só tenho é agradecer, agradecer nossos patrocinadores, tá? Que muitos não querem que divulguem. Mas ajudam, né? Mas ajudam, tá? Agradecer o nosso pessoal que se dispõe a vender ingresso, como elas também pegaram ingresso para comercializar, tá? Então, assim, nosso evento, ele começou pequenininho. E hoje... Se tornou. Já está um evento grande e que a gente sabe que só nos dá... Alegria, né? Mais restante e mais responsabilidade de o próximo ano fazer melhor ainda, tá? Eu quero até pedir que alguém de vocês também dê uma palavra aí, porque... Então, aqui, vamos pedir o nome da... Como é que é seu nome? Neida. 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 Renato. E você? E o filho? É isso aí, o pessoal aí, né? Tem que mostrar o pessoal e dizer o nome, ele ficar conhecido, né? Então, alguém, se quiser dar alguma palavra de vocês, aí, pode ficar à vontade, hein? Eu gostaria de agradecer, em especial, os homens que estão aqui, pela belação que fizeram e agradecer em especial o presidente, né? Que direcionou, através da aprovação de seus membros, direcionou a doação para nós. Nós somos um grupo de mulheres desocupadas, né? Que trabalhamos todas as segundas-feiras e mais alguns tempo extra nas casas a produzir produtos, né? Que vão ser comercializados num bazar no final do ano e o que nós arrecadamos, a gente reverte em benefício de pessoas que vocês ficam. E eu gostaria de dizer que, nessa ocasião, a ajuda desses braços, né? Homens aí, vai ser para a cirurgia da menina Amanda. Da mandinha? A gente vai... Não é a mandinha. É uma... uma jovem senhora de 21 anos que precisa fazer uma cirurgia e ela já foi rejeitada pelo SUS três vezes, né? O processo e ela não conseguia, não consegue mais trabalhar em virtude do estado dela. E a gente vai doar esse dinheiro para essa cirurgia. Então, a gente agradece muito a Deus, né? Que deu condições de vocês terem, né? Essa atividade maravilhosa. e a todos que colaboraram adquirem o seu ingresso, né? E é muito bom a gente trabalhar em parceria, né? Quando a gente tem um objetivo comum, né? É muito bom é que o pessoal do Badeal Serenil fizeram, macaronada lá para ajudar pessoas e vocês, mulheres, aí estão ajudando outra mulher que necessita a Amanda, né? É. Eu gostaria de colocar como que surgiu o nosso produto a partir do desligamento de muitas voluntárias daqueles que menina foi montado esse grupo de trabalho para dar continuidade às nossas atividades que a gente queria, né? Desenvolver. E aí, uma amiga nossa que já partiu, né? A esposa do Serenil, né? A Milda Serenil, ela tinha um desejo que ela gostaria de montar um grupo chamado Amigas do Bem aqui em Xanxerê que ela já havia conhecido no Rio Grande do Sul esse grupo e aí a gente foi protelando, tá? Para montar. Aí, quando ela estava muito mal, ela me chamou na casa dela e me disse você vai montar o grupo que vai realizar o meu sonho e nós estamos aqui realizando o sonho dela, né? Então, isso é muito bonito, né? Aham. Tem mais alguma coisa que vocês queiram falar e tem mais alguém que quer falar e pode ficar à vontade, hein? Então, nós agradecemos e agradecemos vocês também o Paulo que sempre nos apoia, né? Por dando o nosso evento. Temos junto, é hora de precisar de nós ser o Baviala tem precisar de nós temos sempre junto aí precisou chamar nós e nós temos aí unidos aí demandados aí pra... Ótimo. O nosso próximo evento então será dia 1º, 2 e 3 de dezembro lá no Supergentino na parte comercial ali do Supergentino que eles sempre cedem para nós os espaços. A gente agradece também então o Supergentino por essa doação do espaço, né? Pra gente comercializar o nosso produto. Aqui no Baviala quer falar mais alguma coisa, hein? Na verdade, Paulinha, quero convidar a representante de vocês pra gente fazer a entrega do cheque tá? Eu acho que eu vou passar pra tesourinha, né? Ela vai ficar aqui. Então vamos aqui mostrar aqui, né? A entrega aqui. O que a gente quando conversamos, tá? Deu um valor de 6.391 reais. Nossa! Tá? Esse mesmo valor foi destinado para a rede feminina. Tá? Então assim, que nem eu sempre falo, faça o bem coletando o bem. de novo que vai ter ainda mais recebido pela parceria, tá? E se mais pra frente um dia a gente conseguir fazer novamente, pode ter certeza que a gente vai vai estar de mãozada pra vocês. o objetivo de vocês é o mesmo que o nosso. Então a gente agradece realmente muito, nos surpreendeu com o valor. Graças a Deus vai ser assim, eu sempre fiz nas minhas entrevistas quando eu dou nesse evento que assim, não vou me exprimir não se precisar ninguém que faz exercícios beneficentes, mas o nosso ele é quase todo ele beneficente. A gente tira as despesas, tira algumas coisas que a gente tem em colherias, alubial de sede, isso aí, mas o lucro que dá a gente reverte para as entidades. A gente percebeu isso na vida do que nós. A gente sabe que às vezes tem entidades que vão fazer beneficente para a entidade e tal e doa 20%. As duas entidades hoje estão ficando com aproximadamente 80% do lucro. Então, de coração mesmo, é essa equipe que nos dá suporte quem está aqui, é a equipe que trabalhou que hoje não está aqui. E sempre num grupo tem uns que se destacam mais ou menos, mas tem que ter esses também, porque se todo mundo vamos equilibrar todo mundo, daqui a pouco a coisa não vai acontecer. Então, uns puxam mais, uns menos, um vende mais ingressos, outros menos, um trabalha mais, outro menos, mas é um grupo que, olha, é um grupo fantástico. Convido vocês, a dona Ida conhece nossa sede, participa de alguns almoços lá com o gênio dela, com a filha dela. Vocês também, dona Ida, quando quiser convidar, só nos avise para algum almoço, coisa assim. É uma equipe de futebol que se envolve no social também. Faz só isso. Ótimo. Não faz só isso. Para nós, muito obrigado. Obrigado, Bolinha, obrigado ao Paulo. Estamos juntos aí, na hora que precisar, estamos sempre juntos aí. O Baviá volta a frisar, não é só futebol, é uma família que faz o social também. Beleza? Muito obrigado. Então, a gente agradece, muito obrigado e pode ter certeza que esse valor vai ser muito bem entregado. Obrigada. passando o entendimento para vocês. É isso aí. Quero agradecer o pessoal do Baviála, que todo mundo se reuniu, não só que está aqui, os outros que colaboraram, e essas mulheres aí, que também estão fazendo o trabalho dela para ajudar a outra mulher também, né? Amanda, né? Então, eu quero pedir que Deus abençoe todos vocês, aqui o pessoal do Baviála, que Deus abençoe todos nós aí, que vocês sempre são essas pessoas carinhosas que vocês sempre são. Beleza? É isso aí. Para o canal Deportes News, bolinha ao vivo aqui na Padoca do Mano. Tchau, pessoal. Fui.